Olá, tudo bem com você? Neste finalzinho de ano de 2022, fomos surpreendidos primeiramente com a morte anteontem do Pelé, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Rei Pelé, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, até gravei um vídeo aqui em meu canal sobre isso, sobre a morte do Pelé. E hoje, cedinho, também recebemos aí a notícia do falecimento do Papa Emérito Bento XVI. Eu até publiquei em meu blog, cedinho também, uma pequena notícia aqui que foi divulgada pela CNN, dizendo o seguinte, Papa Emérito Bento XVI morre aos 95 anos. Papa Emérito Bento XVI morreu aos 95 anos neste sábado, 31, anunciou o Vaticano. Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927, na cidade de Market, mas passou boa parte da infância e adolescência em Trausten, não sei se é essa a pronúncia, enfim, perto da fronteira com a Áustria. Família humilde e o mais novo de três irmãos, entrou para o seminário aos 12 anos e era fluente em diversas línguas, entre elas o grego e o latim. Mais tarde, fez doutorado em teologia na Universidade de Munique. Ele foi escolhido Papa no dia 19 de abril de 2005, após a morte de João Paulo II, no mesmo ano. Ortodoxo, Ratzinger, era conhecido por transitar entre os conservadores com mais facilidade e um dos favoritos para a sucessão papal, mesmo não sendo oficialmente à sua vontade. O nome adotado por ele foi o de Bento XVI. Na ata da audiência geral, publicada no site oficial do Vaticano, ele explicou as razões para a escolha. Quis chamar-me Bento XVI para me relacionar idealmente com o venerado pontífice Bento XV, cardeal Giacomo della Ciesa, que guiou a igreja num período atormentado devido à Primeira Guerra Mundial, disse ele. Ele foi um profeta corajoso e autêntico de paz e comprometeu-se com coragem infatigável, primeiro para evitar o drama da guerra e depois para limitar as consequências nefastas, completou Bento XVI. São Bento também é o padroeiro da Europa e fundador da Ordem Beneditina. Bento XVI, entanto, também viria a ser o primeiro papa a renunciar em 600 anos após a igreja católica se tornar alvo de escândalos envolvendo acusações de corrupção e pedofilia. Só para lembrar também, Bento XVI, ele foi o presidente para a congregação de todos os santos, que na verdade é a famosa, a mal fadada Inquisição, o tribunal do Santo Ofício, que continua existindo, a Inquisição, para assuntos mais internos da igreja católica. Aqui abaixo dessa notícia eu adicionei uma nota, porque quando a gente fala aí na morte de papa, sucessão de papas, geralmente as pessoas perguntam, e como fica aquela teoria escatológica que relaciona ali os reis, os montes de Apocalipse 17 com o papa. Algumas pessoas já me enviaram mensagens perguntando isso, por isso adicionei essa nota aqui, com a morte de Bento XVI, morre também a sétima cabeça de Apocalipse 17, na interpretação de algumas pessoas como o pastor aposentado Samuel Ramos. E aqui eu coloquei o link então para que você possa ver um vídeo dele em que ele fala sobre isso. Vou deixar também aqui na sequência deste vídeo um trecho também de uma fala do pastor Samuel, em que ele fala sobre essa teoria dos sete reis como sendo papas. Só que é bom destacar que a igreja adventista do sétimo dia não tem essa interpretação. Segundo essa teoria, a cabeça que dava vida à sétima cabeça se foi. Que dá vida a essa sétima cabeça que, na verdade, depois incorporou mais um, né, que seria o papa Francisco, o que é uma acomodação, na verdade, desse fato com a teoria, porque ninguém esperava que Bento fosse renunciar, e aí teríamos dois papas coexistindo, coisa também muito rara, se não inédita. Um papa emérito e um papa narrativa. Então, repetindo aqui, segundo essa teoria, a cabeça que dava vida à sétima cabeça se foi, e o oitavo rei, Francisco, deveria ser, na verdade, o oitavo, né, que também era uma cabeça que fazia dupla com a sétima, ficou boiando agora. O papa Francisco não está bem de saúde e anda falando em renúncia também. Ou, enfim, ele está com a idade bem avançada, inclusive, né. Quando ele renunciar ou falecer, será eleito um próximo papa, que na interpretação de Ramos e pessoas que seguem essa linha interpretativa, será a nona cabeça. Será a pá de cal nessa teoria que contraria a interpretação mais aceita pela igreja adventista, que não entende os reis, os montes, como sendo papas em pessoa. Então, eu deixei aqui abaixo desta postagem, vou colocar também na descrição do vídeo os links, dois vídeos, para que você, se quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão, possa conhecer mais o assunto. Um deles, que fez parte da nossa série de lives ali, Apocalipse Decifrado, é a besta escarlate, a prostituta e o oitavo rei. Ali nós explicamos bem detalhadamente esse assunto aqui de Apocalipse 17, você perceberá que não tem nada que ver com papas, a partir de 1929, isso aí. E um vídeo mais direto, né, com respeito a esse assunto, três respostas às ideias de Samuel Ramos, um vídeo aqui em que algumas pessoas comentam, né, essas ideias que, infelizmente, com todo o respeito ao pastor Samuel, com todo o respeito à pessoa dele, mas, como eu sempre tenho dito, né, aqui nós discutimos ideias, não pessoas, né. A pessoa dele merece todo o respeito e consideração, mas as ideias proféticas, no que diz respeito a esse ponto aqui, elas não condizem com os fatos, com a interpretação mais aceita pela igreja adventista do sétimo dia. Então está aí, apenas um registro, né, da morte do Papa e de como isso realmente acaba trazendo problemas para essas interpretações que vinculam pessoas, muitas vezes até marcam certas datas para eventos e isso é muito complicado, como, por exemplo, pessoas que advogam essa ideia das cabeças dos reis como sendo papas também, tem aí interpretado aqueles três anos e meio da profecia de Apocalipse e também Daniel, 1260 dias, anos proféticos, como sendo literais, apresentando aí uma concepção até futurista de profecia, né, e nós sabemos, inclusive a própria Ellen White diz isso no livro Grande Conflito, que esses três anos e meio, esses 1260 anos proféticos, eles tiveram cumprimento na história, não tem um duplo cumprimento, não apontam para o futuro coisa nenhuma, eles têm um cumprimento que vai de 538 a 1798, como nós bem sabemos, 538 com o Edito de Justiniano, 1798 com a prisão do Papa Pio VI, pronto, esse é o cumprimento dessa profecia. Então, com certeza vale sempre mais a pena e é muito mais seguro seguirmos a ortodoxia, né, da igreja, daquilo que foi revelado para a igreja no que diz respeito às profecias e evitar certas aventuras escatológicas, né, repito, quando o Papa Francisco aposentar ou morrer, cai totalmente por terra essa profecia. Na verdade, já fica bem complicada, porque é dito lá no Apocalipse 17 que o sétimo rei dura pouco tempo, para que depois venha o oitavo. Só que o Papa Emérito Bento XVI, que seria a figura que inaugurou, né, o período da sétima cabeça, segundo essa interpretação profética aí, ele já está, como eu já disse aqui, né, desde 2005 como Papa, ou seja, quase 20 anos exercendo aí sua função papal, embora agora como emérito, né, antes de falecer. Então, já faz muito tempo que a sétima cabeça está aí no cenário e na Apocalipse é dito que ela fica pouco tempo, né. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.